Eu quero agradecer ao Macario, aqui eu escolhi esse lugar para falar em função de duas questões. A primeira delas é o respeito à imprensa e o comitê de imprensa da Assembleia Legislativa e porque aqui também eu me sinto em casa. Eu comecei minha vida pública aqui na Assembleia, fui deputado por dois mandatos, tive o privilégio de ser presidente desta casa. Então, para mim, esse local é um local que eu me sinto em casa e que vocês, obviamente, estão na casa de vocês. Eu me sinto à vontade aqui. Então, hoje pela manhã, seis horas da manhã, eu fui acordado com a notícia de que tinham agentes da Polícia Federal na porta do meu apartamento para... enfim, fui acordado para receber a Polícia Federal. Eu recebi, eu li uma notificação que dizia que a Polícia tinha um mandato para recolher mídias e especificava telefones, celulares, computadores, iPads, tokens, pendrive, acho que nem se usa mais isso hoje em dia. E, enfim, óbvio, adentraram a minha casa e levaram o que entenderam, o que julgaram necessário. Eu resumiria, e posso, estou mais à vontade para fazer isso, porque essa operação também fez uma busca na casa do Ciro. E o Ciro respondeu com muita sobredade, com uma nota, considero elegante, dada a indignação que ele sentiu, até muito mais do que eu. Porque o Ciro não era agente público na época e, enfim, vai ficando claro quais são as, para mim vão ficando claro quais são as reais intenções desse tipo de iniciativa que a meu juízo devem recrudescer ao longo dos próximos meses. Como o Ciro foi muito sereno, eu posso, repito, no meu desabafo, ser mais duro. E eu sintetizaria, numa palavra, o que é que eu considero isso. Uma molecagem. O que fizeram hoje aqui foi uma molecagem. Que tem toda uma narrativa. E era isso que eu queria também, de público aqui, expor a vocês. A Polícia Federal é uma instituição ultra respeitada, ultra reconhecida, tem ao longo da sua história prestado relevantes serviços ao país, mas, lamentavelmente, isso tem que ser denunciado, ela está sendo, por sua direção, completamente aparelhada. Eu não estou falando isso de forma inconsequente. Eu tenho consciência das minhas palavras. A Polícia Federal, tradicionalmente, e isso eu coloco para vocês, para vocês procurarem fazer o jornalismo investigativo e, realmente, de procurar informações a respeito das questões, que as coisas não são neutras, lamentavelmente, sempre foi dirigida por alguém que tivesse ocupado, ao longo da sua carreira, uma superintendência estadual de um Estado médio ou pequeno e uma superintendência estadual de um Estado grande. Todos os anteriores dirigentes da Polícia Federal tinham essa característica e, mais, tinham ocupado, além da superintendência, diretorias na Polícia Federal. E, mais, ocuparam funções como adido, porque, para a carreira deles, é uma espécie de coroamento da carreira. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que é um moleque maior, está aparelhando a Polícia Federal, recrutou um quadro medíocre, medíocre, que nunca ocupou nenhuma função de destaque na Polícia Federal, por falta de mérito e por ser vinculado à família dele. Os filhos são muito entrosados com essa coisa de polícia, né? Recrutou um medíocre para dirigir a Polícia Federal. Isso, para mim, surpreende, naturalmente, pelo dia, pela hora. Eu cheguei de Brasília de madrugada. Ontem, eu tive que voltar presencialmente e cheguei de madrugada. Mas, eu já sabia, porque eles são falastrões demais, e uma vez encontraram um deputado federal, ou um deputado federal do Ceará, foi ao Ministério da Justiça, porque o negócio é mais em cima também, e disse que está... Ele disse para o deputado federal, achando que o deputado federal era ligado ao Bolsonaro, que teria uma série de operações em curso para pegar, como ele diz, os Ferreira Gomes, certo? Ontem, se a gente for procurar, e isso é fácil, embora a mensagem tenha sido apagada, um vereador de Fortaleza ligado ao Bolsonaro, ligado ao capitão que é ligado aqui, ao capitão daqui, que é ligado ao capitão Bolsonaro de lá, disse que hoje ia ter uma bomba, ia acontecer uma bomba. Portanto, sabia previamente de uma operação, que eu já falarei a seguir sobre ela. Então, isso é uma molecagem com claros objetivos politiqueiros de desgastar a imagem do Ciro, de desgastar aqui a nossa imagem, para que isso possa servir ao interesse nacional do moleque Bolsonaro e ao interesse nacional do seu assecla aqui no estado do Ceará, que todos sabem qual é o capitão que eu me refiro. É o capitão lá e o capitão aqui. Estão unha e cutícula, unha e cutícula, todos a serviço de uma causa comum. Bom, quando eu era governador do estado, o meu mandato encerrou-se em 31 de dezembro de 2014. Entre outras ações, nós construímos aqui a reforma do Castelão. E eu queria refrescar a memória dos cearenses, através da imprensa, para dar aqui algumas informações. Primeiro, o Castelão foi o estádio mais barato na relação investimento por assento do Brasil. Do Brasil. Nenhum dos outros estádios brasileiros teve um custo tão baixo ou tão menos caro do que o Castelão. de todas as parcerias públicos-privadas que foram feitas nos estádios públicos. Isso aconteceu em Manaus, aconteceu em Fortaleza, aconteceu em Natal, aconteceu em Recife, aconteceu em Salvador, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Brasília. Esses eram os sete estádios públicos que foram objetos de parceria público-privada. De todos esses sete estádios, o único que quem ganhou a licitação não foi quem apresentou a PPP, foi o Castelão. E depois ficou de domínio público que as grandes construtoras nacionais fizeram um entendimento entre elas e dividiram. O estádio de Manaus fica com tal, o estádio do Ceará fica com tal, o estádio do Rio Grande do Norte fica com tal, fizeram essa divisão. O único que não ganhou, e a empresa que estava destacada para cá chamava Carioca Christian Nielsen, foi o estádio daqui. Eu participei, isso era um montante que envolvia centenas de milhões de reais, pessoalmente, de muitas das reuniões prévias à apresentação da PPP. porque, como vocês sabem, uma parceria público-privada, quem faz o projeto arquitetônico e todo o detalhamento de engenharia, orçamentos, etc., é a própria quem está apresentando. Se ela ganhar, ela se paga, se ela perder, o Estado ressarce dos valores que foram investidos na elaboração do projeto arquitetônico. Então, eu participei pessoalmente, junto com a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Obras, Infraestrutura, reuniões sempre com muita gente para definir. Quando eles apresentaram o projeto, nós discutimos o que era, o que devia ser, o que não ia ser. A FIFA participou de algumas reuniões, porque exigia algumas questões. é apresentar o orçamento, foi enviado para análise e conseguimos, logo de partida, reduzir 40 milhões de reais, identificando um sobrepreço numa superestimativa de concreto que a construtora tinha feito com uma apresentação da PPP. Na sequência, isso foi para a licitação, participaram quatro consórcios envolvendo 12 empresas e nós conseguimos reduzir na licitação 99 milhões de reais. Portanto, economizamos do início ao final do processo 139 milhões de reais. Isso é que permitiu que o Castelão fosse o mais barato do Brasil. Não houve um centavo sequer de reajuste do preço original. Embora a gente saiba que inflação é sempre um problema e agora amplia-se no Brasil. E nós tivemos um financiamento do BNDES que acompanhava, junto com diversos outros órgãos, que o Ferrucio, na época meu secretário, poderá aqui dar mais detalhes. De maneira que nós temos consciência absolutamente tranquila de que o que fizemos aqui foi o melhor na defesa do interesse público. O Castelão foi o primeiro estádio a ficar pronto, já realizou a Copa das Confederações. O estádio Castelão estava pronto em 2012. 2012. Dezembro de 2012. Estão completando agora, não sei exatamente a data, mas estão completando agora nove anos da execução do Estado do Castelão. E é muito estranho, para não dizer uma iniciativa politiqueira, de que agora essa questão venha a ser objeto de uma investigação. E, no fundo, no fundo, acaba sendo uma coisa, para não usar a palavra mais dura, ineficiente. Eu já troquei de celular, eu não sou mais governador, o celular não é mais o mesmo. Eu tenho um celular do Senado. Portanto, é uma decisão politiqueira. O juiz responsável pela decisão é um juiz, no mínimo, polêmico, extravagante, para ficar em poucas palavras. E todos os abusos que foram cometidos, eu não quero abusar nessa fala inicial, eu quero me colocar à disposição para questionamentos, serão retrucados de nossa parte. Nós recorreremos de todas essas questões. Eu nunca fui chamado para prestar um depoimento. Sempre tive o endereço que eu moro, a José Lourenço, é o mesmo que eu moro antes de ser governador do Estado. E não enxergo razão, se não o espetáculo, se não a notícia negativa, para que eu tenha sido vítima de receber de manhã cedo, na minha casa, onde estão três filhos meus, uma operação dessa natureza. Então, eu queria fazer esses registros aqui, como abertura, e me colocar à disposição para questionamento. Senador, você vai ter oportunidade, se me permite, você vai ter já a oportunidade de se complementar. Eu vou aqui e acolá, eu disse que acompanho, eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu lembro bem que a construção do cinturão digital do Ceará, que é uma obra que permitiu ao Ceará, entre outras coisas, ter o maior percentual de residências com banda larga, e, entre outras coisas, ter duas, dois provedores de internet que estão entre os dez maiores do Brasil. Foi a partir de um investimento público que trouxe a economia do Estado. Eu recorri até o Supremo Tribunal Federal para evitar que a falta de concorrência pudesse comprometer o preço. e, nessa ação, nós conseguimos uma redução de 12 milhões de reais no cinturão digital. Então, eu tenho participação absoluta nas questões que envolvem. Não sou de fugir de responsabilidades. Estou aqui para responder sobre qualquer coisa do Estado do Ceará. Então, Ferrus, você já terá de minha parte... Só uma correção na fala do senhor. Pois não, eu vou ter correção, tá? O senhor disse que tinha sido o Estado mais barato do Brasil, mas, na verdade, foi das últimas quatro copas do mundo. Castelão foi o mais barato comparado com 2002, Japão e Coreia do Sul, e Japão, 2006, Alemanha, 2010, África do Sul, e do Brasil. Quem fez esse estudo? Foi uma organização mundial, foi publicada, e também no portal de transparência do governo federal. Como é que chama a organização? Play the Game. Play the Game. Mas, senador, foi levada a sua residência. Só um minutinho, só um minutinho. Eu vou, só em atenção aqui ao que eu vi primeiro, depois eu vou pedir que peçam a Lucirene e tal, e a Lucirene conduzirá aí para eu não me dispor com vocês. Mas eu já tinha, já tinha dito com vocês. Boa noite. Boa noite. O senhor classificou a operação já com a politiqueira, citou o presidente Jair Bolsonaro, o capitão Wagner também. O senhor acha que o propósito dela tem relação direta com a disputa pelo governo em 2022, já que atinge principalmente o senhor como ex-governador, senador, o ex-ministro Ciro Gomes, o grupo de votos gerais? Eu não tenho dúvida disso. Espero que na minha palavra tenha ficado bem claro. A rigor, eu fui muito mais além, eu classifico essa questão como uma molecagem que parte lá do presidente da República, lamentavelmente, essa figura que a gente tem hoje, que aparelhando a Polícia Federal, tem dirigido para os seus interesses políticos eleitorais nacionais e, óbvio, por seus asseclas aqui no Estado do Ceará. Não tenho dúvida disso. Para mim, é claro como a luz do tipo. Senador, eu queria saber o que foi levado a sua liderança e de quando são essas relações. que o documento... Bom, eu estou com um advogado aqui, né? Ele me corrija se eu tiver errado. Ao que me consta, os fatos aconteceram antes do Castelão. Qualquer coisa que relacionasse ao Castelão aconteceu antes de 2012. Nove anos atrás. Nove anos atrás. A delação teria sido em 2017? 2017. Quatro anos atrás. Então, respondi? O que você perguntou? O que é que levaram? O que é que levaram da minha residência? Eles foram aqui, em Fortaleza, e foram muito gentis, muito gentis, muito atenciosos, visivelmente, a meu juízo, constrangidos pela ordem que estavam cumprindo e levaram três aparelhos celulares, dois, um particular, um do Senado e um outro que nem tem mais linha. foi trocado uma versão do iPhone e nem tem mais linha. E um iPad. Foi isso que levaram aqui. Eles foram também na Meruoca. Foram também na Meruoca. E lá na Meruoca eles levaram um computador e levaram 55 mil reais. Esses 55 mil reais, eu tenho aqui a minha declaração de imposto de renda feita em abril, até abril que a gente entrega. Se alguém tiver aí o Áurea, cadê o iPad? Eu mostro aqui para vocês. Embora a minha declaração seja pública, a minha declaração de imposto de renda é pública. Vocês podem ter acesso a ela no site do Senado porque a gente é obrigado a prestar conta. Mas, para quem não quiser ter muito trabalho, está aqui declarado valor em poder do declarante para aquisição de bens ou serviço em 31 de dezembro de 2020. 56,620 em 2019, 58,620 em 31 de dezembro de 2020. E veja bem, isso aqui é um abuso maior do que o abuso do juiz. Porque a ordem judicial era para recolher mídias que eu já tinha falado. celulares, computadores, pendrive e notebook. Levar isso aqui isso é para dar foto e expor. Mas está aqui declarado na minha declaração de imposto de renda. É pública. É pública. Obrigado. 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 Letícia. Também houve a quebra do surgimento bancário e telefone. Eu queria que você comentasse isso assim, você falou que vocês vão recorrer. Veja bem, como vai ser esse próximo passo? Olha, eu não tenho nenhum problema em ser investigado. Eu defendo que agente público e eu voltei a ser um agente público depois de quatro anos, eu passei quatro anos ou três anos e oito meses vivendo a vida de mortal comum. Voltei com o mandato do Senado. Mas o que eu defendo é que agentes públicos não tenham sigilo nenhum. Portanto, se tivessem me chamado lá para depor, eu teria entregue, teria dado tudo o que queriam. eu tenho nada a esconder. Nada a esconder. Sempre agi com lisura e, assim, a prova maior é a minha vida. É a minha vida. Fortaleza, o Ceará, tem muros baixos. A gente sabe o que é que tem cada um. Eu dediquei da minha vida 30 anos com exclusividade para a coisa pública. Não tinha nenhum outro negócio. Quando eu saí do governo, eu montei uma empresa e essa empresa constrói e aluga tudo feito depois do governo, tudo na minha declaração de imposto de renda. E agora, nesses últimos cinco anos, eu tenho me dedicado, me dividido entre a função de senador e um trabalho de particular, de engenheiro que eu sou por formação. Vamos dar oportunidade ao novo. Se não tiver mais ninguém novo, volta para você. Pois não. Eu prefiro não misturar as coisas. Está certo? Não misturar no sentido de desdobramento dos outros. O que eu quero deixar bem claro que, a meu juízo, essa operação tem o DNA do presidente da República e do atual diretor da Polícia Federal. Quero registrar com interesse político. Isso eu quero deixar muito claro. Desdobramento dos outros, vamos dar tempo ao tempo. Depois eu vou falar aqui sobre a candidatura do Ciro. Que será candidato à presidência da República? Alguém mais, gente? Ali. Faz a última aí, Henrique. Eu não tenho pressa, viu, Lucila? Tem o braço ali atrás. O meu gosto, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a temer. E, para mim, me ajuda vocês fazerem qualquer tipo de questionamento. A minha ajuda. Eu ficarei confortável em responder qualquer tipo de questionamento. Senador, eu já falei do jornal de Hadeiro. O senhor falou sobre o punho politiqueiro dessa operação na Polícia Federal. O senhor acredita que isso pode acabar impactando no cenário político de 2022 em relação ao Ciro e a uma possível eleição do Ciro? Aliás, eleição do Ciro não, mas uma candidatura do Ciro à presidência. Bom, eu penso, eu penso que todos nós brasileiros, democratas, que acreditam na democracia, que acreditam no papel de organizações de Estado de algumas entidades que só no organograma são vinculadas ao Executivo, mas devem estar alheios à política partidária. Me refiro ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, me refiro à Polícia Federal e uma série de outras, a Receita Federal, que são organizações que são de Estado. Se o ministro do Turismo quiser dizer uma besteira, muito bem, mas essas organizações, se quiser fazer um proselitismo político partidário, compreendo. Agora, essas organizações, elas são de Estado e devem se preservar. e, lamentavelmente, o Bolsonaro tem procurado aparelhar todas essas instituições. Isso é perigoso para a democracia. Hoje é comigo, amanhã pode ser com você. É isso que eu quero alertar, para o perigo dessas coisas. Quando você perde a isenção de organizações que são de Estado e não de partido político. A questão de antecipar o que a Polícia Federal vai fazer, o que a Polícia vai fazer não é novo. A gente teve na gestão do protocolo que aconteceu isso. Aconteceu isso também lá para São Paulo. Preocupa isso e de que forma eles vão evitar nessas situações? Bom, isso é uma clara demonstração do aparelhamento. Porque, se é uma operação, se é uma, vamos dizer, uma investigação que corre em segredo de justiça, ninguém poderia saber, né? A não ser os próprios agentes que, ao que me consta, são chamados à sede da Polícia Federal e apenas na hora é dito, essa é a praxe, apenas na hora, lá já, são chamados de madrugada e na hora dizem o que é que vai ser feito. O fato de um vereador ter anunciado aqui, um senador ter anunciado há um tempo atrás em relação à Prefeitura, isso mostra claramente o aparelhamento das instituições de Estado, lamentavelmente, entre elas, a Polícia Federal. que tem valorosos quadros, mas hoje é dirigida por um medíocre que foi pinçado ao cargo pelo moleque Bolsonaro. Bom, e o que eu posso fazer, além de registrar aqui a minha indignação, eu vou, a partir disso, eu me considero vítima e vou procurar, eu sou um senador, não que eu acho que isso é muita coisa, mas, de alguma forma, isso fere também, não quero usar foro privilegiado, nunca quis, uma vez já me chamaram, disseram que eu tinha a prerrogativa de marcar, uma outra questão, eu disse, eu não quero misturar as coisas, meu mandato de senador é uma coisa, qualquer outra coisa que tenha em relação a algum esclarecimento que eu possa dar, digam vocês a hora e eu irei sem problema nenhum. Então, o que eu vou procurar fazer é isso, é denunciar o aparelhismo e se for o caso e houver solidariedade e sentir clima no Senado, eu vou propor uma CPI para investigar isso. Tá bom, ok. Alguém mais, gente? O governador, só especificamente, você disse que vai recorrer, mas, assim, qual a instância, como é que existe? Bom, primeiro, assim, objetivamente, o advogado está aqui, mas eu sou engenheiro metido à rábula, né? Então, eu acho que ter levado os recursos lá da Casa da Serra. Isso é um abuso de autoridade, porque desatende a ordem judicial que se limitava a mídias, né? Então, é um abuso. Isso, vamos recorrer ao próprio juiz, né? E vamos recorrer da decisão do juiz e procurar reaver os meus celulares, enquanto isso, podem usar o da boneca aí, para reaver os meus celulares. Meu iPad que é a minha vida, está tudo lá. Tudo que eu faço, eu registro lá. A ideia é aqui, no Estado Unido? Hein? A ideia é aqui, eu procuro acompanhar, eu estou com o pró já. Tá bom. E o dinheiro? O dinheiro, eu já falei, os recursos. Hein? Claro, claro. A gente já falou que a decisão é o mapa do esmólico, acho que ele agiu politicamente motivado. Olha, assim, eu confio muito na justiça, o meu pai era um defensor público e eu aprendi com ele a respeitar o poder judiciário. Agora, lamentavelmente, a gente vive dias incompreensíveis, né? A gente tem um juiz que larga a... Como é que chama? A toga. Larga a toga, num dia vai ser ministro, no outro, e agora é candidato a presidente. Tá certo? Um procurador que sai do Ministério Público para ser candidato a deputado, sei lá o que é que ele é. Então, algumas pessoas estão usando do poder judiciário e do Ministério Público para fazer carreira política e outros estão usando solidariedade, ou, enfim, estão confundindo a atividade que deve ser imparcial de um juiz para fazer proselitismo, inclusive, ideológico. Esse juiz que deu essa ordem extravagante, porque é uma coisa que, teoricamente, aconteceu em 2012 e uma delação de 2017, quatro anos depois, no fundo, acaba sendo inócuo, porque se quisesse alguma coisa, você imagina, nove anos depois, vai querer que tenha alguma coisa, é só para dar notícia, né? Esse juiz é um tipo esquisito, ele um dia desses, tem decisões polêmicas, o advogado está me cutucando aqui, mas, rapaz, sinceramente, essas coisas não são neutras, não são neutras. Esse juiz, um dia desse, absorveu uma pessoa que dizia que o Holocausto não aconteceu. Quer dizer, é um antissemita, né? É um antissemita. No mínimo, o que me dizem é que é ligado pessoalmente.